Olá pessoal, hoje estou aqui em Piúma e quero mostrar para vocês essa praia que é muito legal e que foi um pouco abandonada, mas está sendo revitalizada toda a sua orla e vocês vão ver como está ficando bacana, ok? É interessante vocês virem também fazer uma visita aqui em Piúma e aproveita aí, dá um like, compartilha, se inscreve no nosso canal aperte o sininho para receber novos vídeos, ok? Como eu mostrei para vocês, está sendo feita toda a revitalização da praia novo calçadão, está sendo colocado areia, aqui um novo aterramento vou mostrar mais para frente para vocês verem como está ficando bacana e depois de pronto, essa praia vai ficar muito legal vamos lá na frente que eu vou mostrar para vocês A Praia de Piúma, no litoral do Espírito Santo é um verdadeiro refúgio para aqueles que buscam relaxamento a beira-mar sua orla encantadora oferece aos visitantes uma vista deslumbrante do Oceano Atlântico com extensas faixas de areia dourada que convida-os a momentos de desconstração e lazer A estrutura da orla de Piúma é pensada para proporcionar uma experiência completa em portas aos turistas Ao longo da praia, encontra-se quiosques charmosos ideais para saborear petiscos locais e drinks refrescantes enquanto se aprecia o cenário paradisíaco Música A CIDADE NO BRASIL Além da beleza litorânea, os turistas em Piúma têm a oportunidade de explorar o Monte H, um atrativo natural que proporciona uma vista panorâmica da região. Subir ao topo do monte é uma jornada recompensadora, revelando um espetáculo de cores durante o amanhecer e o entardecer. A experiência de contemplar a vastidão do oceano e a cidade abaixo é inesquecível, tornando o Monte H um destino imperdível para os amantes da natureza e aventureiros. Em resumo, Piúma no Espírito Santo oferece uma combinação única de beleza natural, estrutura costeira bem planejada, opções de hospedagens aconchegantes, culinária saborosa e oportunidade de explorar o Monte H. Uma visita a essa encantadora cidade litorânea promete momentos de relaxamentos e deleite proporcionando memórias duradouras aos seus visitantes. Música 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 E aí pessoal, gostaram do vídeo? Piúma não é muito linda? Então pessoal, te agradeço aí por assistir, mas não se esqueça de dar o like, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ok? Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!